Olá, eu sou Sueli Pontes e sou facilitadora aqui na Selga. Dou cursos de tricô e crochê às quartas, de 1h30 a 16h, aos sábados de 10h ao meio-dia. E como o crochê e o tricô estão muito em alta, eu resolvi mostrar hoje pra vocês um ponto de crochê. Eu fiz uma saia pra uma cliente minha e eu resolvi mostrar pra vocês o ponto da saia. É, eu vou mostrar o ponto da saia. A gente faz, eu tô trabalhando com a linha Charme e tô trabalhando com a agulha 3,5. Eu vou fazer 21 pontos, 21 correntinhas, na verdade. Eu não vou fazer todas aqui, porque eu já tenho mais ou menos iniciado. Então, são 21 pontos. Eu vou voltar, é, 6 pontos. Então, eu venho, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu faço um ponto alto. E o ponto alto é, entrei, lacei, tirei 2, tirei 2. Lacei, volto na correntinha, tiro 2 e tiro 2. Como essa parte aqui já tá mais adiantada, que eu trouxe aqui, eu fiz as 16 correntinhas. Vou fazer... 5 correntinhas pra poder voltar. Então, são... Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, viro o trabalho. E na primeira... No primeiro ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha. Vou saltar três. Um, dois. Quer dizer, salto dois no terceiro. Eu coloco a agulha e vou fazer o ponto alto pela metade por três vezes. Tiro dois e deixo na agulha. Depois de três pontos, eu tiro tudo de uma vez. Laço e tiro tudo. Duas correntinhas. Novamente. Entro no mesmo ponto de base, tiro um, dois, e três. Agora, laço e tiro tudo. Uma correntinha. Salto dois pontos. No terceiro, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Um, dois, três. Salto na terceira e faço agora três pontos altos. Três, não. Quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Sempre cinco correntinhas. E vou pegar no primeiro ponto de base. Eu preciso ter essas alcinhas. Porque no final, são essas alcinhas que vai me auxiliar na junção das tiras. Porque essa saia, ela é feita em tiras. Aqui, eu faço, depois que eu voltei, cinco correntinhas, dois pontos altos. Agora, eu vou fazer o ponto cruzado simples. Ponto alto cruzado simples. Eu faço um ponto alto no segundo, no segundo ponto alto. Volto no primeiro e faço outro ponto alto. Aí, ele fica o ponto alto cruzado. Faço uma correntinha. Naquele ponto alto que eu fiz embaixo, que ficou sozinho, eu vou voltar a fazer o grupinho de três pontos agrupados de uma só vez. Então, eu faço três. Agora, pego tudo. Duas correntinhas. Volto no mesmo ponto. E faço novamente os pontos pela metade. E tudo junto, novamente. Uma correntinha. Aonde eu fiz os três pontos, que tem duas correntinhas, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. E vou cruzar os pontos aqui. Ao invés de eu fazer no primeiro, eu faço no segundo um ponto alto. Volto no primeiro, aí eu cruzei os pontos. Os outros dois, eu faço normalmente. Fica assim. Agora, eu só vou falar pra vocês como é que vocês têm que continuar. Eu vou fazendo direito e avesso. De uma vez. Vou e volto, vou e volto. A partir... São aqui nesses quatro pontos altos iniciais, eu vou fazer até completar 26 carreiras. A partir da 26ª, eu começo a aumentar um ponto de cada lado. Eu aumento um ponto numa carreira, a outra carreira eu faço sem aumento. Então, eu vou fazer cinco correntinhas. Nesse aqui, eu faço dois pontos altos iniciais no mesmo espaço. Um ponto alto em cada ponto alto de base, não deixando de cruzar os dois últimos. Uma correntinha. E vou voltar fazendo novamente os três pontos pela metade. Terminando os dois juntos, duas correntinhas. Novamente. Um ponto alto em cada ponto alto. Essa eu aumentei no início e no fim. A próxima carreira será sem aumento. Eu vou fazendo isso. Uma carreira eu aumento um ponto no início e no fim. A outra carreira sem aumento. Eu vou aumentando até 26 carreiras. Esse inicial aqui, que eu comecei com quatro pontos, no final, ele tem que ficar com 15 pontos. Então, ao todo, a saia são 51 carreiras. E eu tenho agora a saia pronta. E eu tenho agora a saia pronta. Ela fica assim. Depois de... São... Recapitulando. 26 carreiras sem aumento. Depois eu aumento um ponto no início e no fim. A cada carreira. Até completar 51 pontos. 51 carreiras, né? E termino com um bico. Aqui eu fiz três pontos altos fechados juntos, um picô. Três pontos altos fechados juntos e um picô. E pra mostrar pra vocês que a gente não tá só no vestuário, eu trouxe também um caminho de mesa. Feito em crochê. Então, são separadas, né? E depois unidas com rosinhas. Também temos aqui uma gola de crochê, que temos uma blusa de tricô, um colar, que foi encomenda. E tem também golas que a gente faz. Só de ponto tricô, com agulha mais fina, com agulha mais grossa. Vocês não precisam se preocupar se, por acaso, não sabem nem fazer tricô, nem fazer crochê. Porque aqui na Selga, a gente tá aqui pra isso. A gente ensina do início, do beabá mesmo, de colocar pontos na agulha em tricô. De começar com as correntinhas e daí surgir alguma coisa no final, alguma peça pronta. E a gente, como eu disse, a gente tá aqui pra isso. Não precisa se preocupar se você não tem experiência alguma com tricô e crochê. Aqui você vai aprender. Eu estou aqui de sábado, de 10h ao meio-dia. Quarta-feira, de 1h30 até 16h. Essa foi uma pequena demonstração do que a gente ensina aqui na Selga. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido, pelo menos, imaginar aquilo que você pode fazer com agulha e linha. E até uma próxima! E até a próxima!